Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos, esse é o nosso canal Dica do Veterinário. Eu sou o Arthur Ferreira e eu vim aqui para gravar mais um vídeo com 6 grandes dicas para você que tem algum tipo de problema no olho do seu cachorro. Todos os dias a gente recebe diversas e diversas perguntas e comentários de vocês aqui nos nossos vídeos querendo saber algum tipo de dúvida com relação a algo que aconteceu ou que apareceu no olho do seu cachorro. Às vezes o cachorro está com secreção, o cachorro está com uma lágrima, o cachorro está ficando mais escuro os olhos ou ficando mais claro, o olho mais opaco e é exatamente isso que a gente vai esclarecer para vocês. Então são 6 dicas e eu vou direto ao assunto para que vocês não percam muito tempo. Para quem está me acompanhando e já sabe que eu estou fazendo uma viagem por todo o país eu estou agora na cidade de Urubici em Santa Catarina, a chuva que deu uma trégua graças a Deus e eu posso gravar esse vídeo para vocês. Não deixe de comentar, não deixe de acompanhar até o final do vídeo eu tenho compartilhado um pouquinho no meu dia a dia também no Instagram segue lá também, arroba Dica do Veterinário e vamos lá. Primeiro grande fator que faz com que os cães acabem tendo algum tipo de secreção, algum tipo de problema ocular é uma obstrução do que poucas pessoas sabem que o cachorro tem uma glândula chamada nasolacrimal na verdade não é uma glândula, na verdade é um ducto, ducto nasolacrimal então ele tem um canalzinho que sai aqui do olho, do canto do olho até o nariz ou seja, sabe quando você chora e você começa a ficar com o nariz escorrendo o nariz fica meio constipado, o cão também tem essa glândula então ele tem uma passagem da lágrima até o nariz e por algum motivo, às vezes por aspecto nutricional às vezes por alguma alteração de saúde, machucada e coisa e tal essa glândula, esse ducto, ele acaba obstruindo se o seu cachorro ficar com a obstrução desse ducto nasolacrimal pode ser que o seu cão comece a ter um excesso de lágrima às vezes o seu cachorro nunca teve aquela lágrima escorrendo aqui pelos olhos e de uma hora para outra ela começa a se formar então um dos fatores pode ser exatamente isso uma obstrução do ducto nasolacrimal então nesses casos, quando você for ao seu veterinário ele vai fazer um teste, vai pingar um colirio verde e amarelo para ver se está tendo a passagem da lágrima ou não se não tiver, ele vai fazer algumas manobras, alguns procedimentos para tentar fazer a desobstrução desse ducto e aí ele vai encaminhar você para o melhor tratamento segundo grande fator que poucas pessoas sabem às vezes o cachorro começa a formar não a lágrima porque a lágrima é mais líquida, ela não é viscosa só que em alguns casos, o animal começa a se incomodar e o proprietário se incomoda, porque começa a notar que o olho do cachorro começa a ficar meio com remela uma secreção mesmo como se fosse uma remela, como se fosse uma lágrima só que mais espessa, mais grossa, mais viscosa muitas vezes o olho do seu cachorro está dizendo para você que tem algum tipo de problema ali e às vezes é algo que já é algo mais complexo por exemplo, uma úlcera de córnea então a gente tem a córnea, essa camada externa do olho e ali pode acabar formando uma úlcera ou seja, um machucado, um buraquinho nessa córnea se tiver esse buraquinho, esse machucado no olho do seu cão na córnea do seu cachorrinho ele vai começar a coçar ele vai começar a se incomodar então às vezes o seu cachorro começa a coçar no tapete coçar no sofá, coçar na parede coçar no chão, coçar com as patinhas passando a patinha, esfregando muito e você começa a notar que o olho do seu cachorro começa a juntar muita remela de um dia para o outro, de uma semana para a outra o olho do cachorro começa a ficar cheio de secreção acumular secreção aqui, secreção nos cantinhos dos olhos isso é um sinal de que existe algum tipo de problema ali e se for realmente uma úlcera de córnea isso pode ser algo sério, pode ser algo realmente grave precisa da intervenção do médico veterinário ah doutor, mas eu não quero levar no veterinário eu quero apenas um remedinho caseiro algo que eu vou pingar e vai melhorar o olho do meu cachorro infelizmente você pode fechar esse vídeo porque eu não consigo ajudar vocês com problemas que já estão acontecendo com o seu cão o intuito do canal e do meu trabalho é para prevenir problemas eu ajudo vocês a compreenderem o que pode estar acontecendo com o animalzinho de vocês e ajudo vocês a prevenir se o animal já está com um problema instalado ele já está com algo severo você precisa de ajuda de um especialista de um médico veterinário para avaliar o seu animal e passar qual é o melhor colírio, qual é o melhor tratamento cirurgia e tal, antibiótico, anti-inflamatório e coisa e tal se o seu cão já está com a úlcera de córnea e ele continuar coçando essa úlcera tende a aumentar cada vez mais de tamanho até o ponto onde ela pode ter a perfuração do globo ocular o seu cachorro pode ficar cego ou mesmo com lesões irreversíveis caso você não tome algum tipo de providência olho é um órgão muito sensível então é algo que eu não posso ficar esperando muito tempo para mim tomar algum tipo de medida eu não posso esperar muito tempo para que eu possa buscar a solução para esse olho do meu cachorrinho eu preciso buscar o mais rápido possível uma forma de resolver esse problema se eu permaneço com esse cachorro com um problema no olho e ele continua coçando e esfregando o olho esse cachorro vai começar a aumentar ainda mais essa úlcera de córnea até o ponto onde já seja irreversível e não tem mais o que a gente fazer inclusive a cicatrização dessa úlcera ela não é tão complicada se você pegar ela de início, se você pegar ela cedo e começar o tratamento cedo você tende a não ter tantos problemas com relação ao tratamento ele recupera rápido é um tratamento que vai durar 10, 15, 20 dias no máximo e o olho vai começar a recuperar bastante só que se a úlcera estiver muito grande ela pode acabar não fechando ou se ela fechar vai acabar ficando realmente uma mancha e até mesmo o olho do cachorro tende a ficar meio embaçado aonde forma aquela cicatrização então por isso é importante que você tenha cautela e se isso estiver acontecendo com o seu cão busque ajuda do veterinário ele também vai utilizar esse mesmo colírio vai pingar um corantezinho o mesmo da dica 1 ele vai pingar e ela vai pigmentar vai ficar verde aonde tem um machucado no olho do seu cachorro e aí ele vai iniciar o tratamento da forma correta especificamente para o seu animal terceiro grande ponto existem alguns cães que eles têm problemas metabólicos a ponto de ter a diminuição da produção de lágrima também é uma manobra que o veterinário faz para poder medir quanto de lágrima o seu cachorro produz às vezes ele está produzindo uma quantidade de lágrimas insuficiente do que ele precisa para lubrificar o olho do cachorro você pode reparar quando a gente está vou tentar olhar mais perto da câmera a gente começa a piscar dessa forma você vê que seu olho corre normal você pisca e o olho abre e fecha sem nenhum problema mas quando você tem por exemplo você está na praia sei lá o pessoal vai para o deserto tem uma poeira muito grande um vento entra areia entra grãos de sujeira poeira no olho o seu olho fica meio meio creptante você fica com dificuldade para abrir e fechar o olho isso é porque entrou um material seco dentro do olho e aí a sua lágrima secou para que você conseguisse abrir e fechar então quando você está faltando lágrima no seu olho tem muita o tempo está muito seco o tempo está muito calor quem fica muito tempo no sol e tal você desidrata diminui a produção de lágrimas diminui a lágrima do seu olho e isso faz com que você tenha dificuldade para abrir e fechar é uma manifestação da desidratação mas existem alguns cães que tem a diminuição da produção de lágrimas se o seu cachorro não estiver produzindo lágrimas na quantidade suficiente ele não consegue lubrificar o olho para abrir e fechar as pálpebras claro que ele vai ter essa dificuldade e essa dificuldade quando a lágrima fica muito espessa ela fica mais ressecada o olho tende a começar a formar muita secreção a secreção acontece porque simplesmente ele não tem quantidade de líquido suficiente para tirar aquela sujeira aquela poeira aquilo que está entrando em contato com o olho então a gente está aqui no ar livre bate um vento e toca a poeira só que como eu tenho a lágrima a lágrima pega essa poeira umidifica e joga ela para fora percebe? se o seu cão não tem a produção correta de lágrima pode ser que o seu cão acabe tendo problemas e vai começar a ter realmente uma secreção aquela solução mais espessa uma remela realmente no canto dos olhos que vai demonstrar isso pode ser um outro problema mais uma vez precisa da avaliação e exame do veterinário para que possa ser julgado se está correta ou não e qual é a causa desse problema mas fique atento que existe esse problema também quarto problema que pode acontecer e fazer com que o seu cão tenha secreção nos olhos excesso de lágrima e tal é uma batida um machucado um arranhado no caso dos gatos é muito comum eles brigam e às vezes tomam uma patada e arranha um cachorro que está brincando a brincadeira entre um cão e outro ele acaba machucando batendo cachorro às vezes que é de caça sítio, fazenda entra por meio de arbustos e acaba passando o olho em algum lugar espinho machucado casca de árvore e pau pode acabar machucando esse olho e se o olho tiver um machucado assim como ferido em qualquer outra parte do corpo você vai ter o que? a cicatrização daquele local daquele machucado e no olho a mesma coisa se ele tiver algum machucado seja na pálpebra na parte interna na córnea o corpo o olho vai começar a fazer vai mandar células de defesa ali para poder desinflamar para poder fazer a cicatrização daquele local para que o seu cachorro não tenha nenhum tipo de problema então às vezes você vê o seu cachorro coçando o olho com excesso de secreção excesso de lágrima excesso de remela pode ser que ele tenha machucado ele tenha batido ele tenha machucado de alguma forma de alguma maneira entendeu? então fique atento que a gente precisa ver se está machucado ou não para então poder iniciar algum tipo de tratamento o tratamento muitas vezes ele pode ser a base anti-inflamatório pode ser a base anti-biótico pode ser necessário apenas um colírio lubrificante e aí esse anti-inflamatório e esse analgésico ou antibiótico anti-inflamatório e analgésico qualquer um desses três pode ter utilizado tanto o tópico ou seja de pingar um colírio lá ou pode ser utilizado via injetável ou via comprimido isso é a critério do médico veterinário que vai avaliar é o profissional que tem condições para dizer o que está acontecendo ah doutor mas eu quero saber o que está acontecendo meu cachorrinho não tem dinheiro para o veterinário está difícil na minha cidade não tem tal tal é muito complicado infelizmente nesses casos eu não consigo te ajudar porque eu vou te listar para vocês seis problemas e qual desses seis está acontecendo com o seu animal eu consigo avaliar eu consigo dizer eu olhando para o animal eu avaliando fazendo uma série de perguntas inclusive para quem nunca foi para o veterinário para quem não sabe como são as perguntas de um veterinário tem uma ficha aqui embaixo uma ficha de anamnese para você preencher você vai preencher diversas perguntas para que a gente consiga entender o que pode ser que está acontecendo com o seu animal isso leva você a reflexão para entender quais são os pontos falhos na saúde e condução do seu animal então quem tiver interesse clica aqui embaixo na ficha para você preencher para você ter ideia do que pode estar acontecendo com o seu cão mas para o veterinário não é fácil dizer sem avaliar sem visualizar é um médico como outro qualquer não tem como a gente apenas falar deve ser isso são seis passos que eu vou explicar para vocês aqui que pode causar esses mesmos sintomas com o seu cão então batida pancada machucados podem acabar causando também esse excesso de secreção que remela no olho do seu cão então aqui é o quinto quinta dica para vocês do que pode ser outras doenças por exemplo a sinomose é uma doença viral que tem a característica de dar uma desidratação no cão a ponto dele ter também excesso de secreção ocular então qualquer animal que esteja desidratado vai poder ter um acúmulo maior de secreção ocular um acúmulo maior de remela nos olhos e isso é comum e a gente tem que descobrir exatamente o que está causando essa desidratação que como eu disse pode ser uma doença no carrapato pode ser uma deficiência nutricional às vezes a alimentação dele não está correta pode ser um excesso de vermes que está causando isso pode ser as doenças virais como eu falei uma sinomose pode ser outras doenças genéticas doenças congênitas doenças que no decorrer da idade uma baixa imunidade por exemplo uma catarata todas essas doenças e problemas podem fazer com que o seu cão tenha uma secreção no olho podem fazer com que o seu cão tenha uma remela mais espessa de alguma forma que vai acabar manifestando esse sintoma muitas pessoas às vezes confundem e falam ah mas doutor meu cachorro está com uma lágrima asta às vezes não às vezes isso é simplesmente a lágrima normal só que o ducto está obstruído tem algum problema uma úlcera de córnea um machucado uma batida ou alguma outra doença uma deficiência nutricional uma alimentação inadequada vai fazer com que ele tenha esse tipo de problema também um cachorro que já não tomou todas as vacinas que possa manifestar a sinomose ou na fase filhote ou na fase idosa pode manifestar esse tipo de problema também a sexta dica é exatamente o seguinte opa cadê aqui aqui sexta dica pode ser às vezes uma manifestação de uma alergia então às vezes você fez a limpeza na casa caprichou na limpeza aspirou passou pano passou desinfetante às vezes o odor por exemplo uma própria água sanitária ela levanta um odor o seu cachorro inalou aquilo ou ele passou a cara o rosto no frasco no tapete em coisas assim e ele pode ficar irritado então uma alergia no olho pode também fazer com que ele tenha excesso de lágrimas pode fazer com que ele tenha secreção ocular ou que ele comece a coçar esse olho tá então às vezes não foi nada desses outros cinco itens que eu citei e pode ser apenas uma alergia uma reação alérgica picada de inseto produto químico do ambiente ou mesmo entrou um pelo entrou algum tipo de objeto ali um pedacinho de pau um galho um espinho coisas nesse sentido que possam entrar no olho do seu cão e vão fazer com que ele tenha esse tipo de reação mais comum são reações alérgicas a produtos químicos por exemplo às vezes você der o banho o shampoo que você der o banho no seu cachorro irritou o olho do seu cão por exemplo tem vídeos aqui explicando essa questão os erros que as pessoas cometem no banho e às vezes tem pessoas que querem dar banho no cachorro com sabonete de gente existem pessoas que querem dar banho no cachorro com shampoo humano ou com aquele com detergente coisa e tal tudo isso pode agredir a pele do seu cão e o olho do seu cão e às vezes o fato do seu cão começar a coçar o olho ter excesso de secreção excesso de lágrima é exatamente por isso uma reação alérgica algo que você utilizou uma sétima dica bônus que eu vou dar pra vocês que até me surgiu aqui a cabeça são alguns animais por exemplo Shar-Pei Shao Shao Rottweiler existem alguns cães que até mesmo por característica genética eles podem apresentar o que a gente chama de Entrópio ou Ectrópio então o que acontece Ectrópio é quando o seu cachorro tem aquele olho caído assim e fica vermelhão e o Entrópio é quando os cílios a parte da pálpebra aqui essa parte tem os cílios ela entra pra dentro do olho e ela dobra fazendo com que os pelos que tem aqui dos cílios os pelos que ele tem aqui no olho eles entrem e fiquem em contato direto com a córnea então imagina quando entram os cílios no nosso olho a gente já não fica irritado já fica assim coçando tentando tirar e tem pessoas que vão lá tentar tirar com guardanapo tirar com alguma coisa tal pra tirar porque incomoda imagina o seu cachorro com toda a pálpebra dele virada pra dentro irritando aquele olho e as vezes você olha aquele cachorro com aquela secreção verde amarelada amarronzada e fala ah ele tem excesso de secreção ele tem lágrima e tal e a pessoa as vezes não se preocupa mas as vezes pode ser um problema e infelizmente quando se trata de um Entrópio é um caso que só pode ser corrigido cirurgicamente o seu veterinário vai fazer a avaliação e vai ter que retirar um pedaço da pele ali pra que a pálpebra saia dentro do olho é um problema complicado é um problema grave e você precisa do seu veterinário pra fazer uma cirurgia então fique atento dá uma olhada lá eu não tenho como eu explicar pra você precisamente porque eu estudei 5 anos da profissão pra poder saber e aprender o que é o que não é e como identificar e como tratar então as vezes as pessoas querem que eu explique em um vídeo de 10, 15 minutos como resolver um problema que eu demorei 5 anos pra mim mesmo aprender então não é por maldade eu não quero vender nada eu quero apenas ajudar as pessoas que gostam e amam os seus animais então a visita a um profissional é o cara que entende é o cara que sabe você entendeu pra poder resolver aquele problema então as vezes um Entrópio é algo sério é algo grave que pode fazer com que o seu cão evolua pra uma úlcera de córnea e problemas irreversíveis pra até mesmo ficar cego por conta da falta de tratamento então quem ama cuida quem ama dá um jeito de resolver os problemas do seu cão porque ninguém quer ver o nosso animalzinho nosso filho de quatro patas sofrendo dessa maneira beleza? espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que vocês estejam gostando dos formatos dos vídeos que eu tenho trazido pra vocês com passo a passo cada hora em um ambiente diferente passando por vários lugares do Brasil comenta aqui embaixo pra mim saber de que cidade do país você é isso vai me ajudar demais e cada vez que você dá um joinha você patrocina meu trabalho você me impulsiona pra que eu possa ajudar mais pessoas você apoia o meu projeto você apoia pra que eu continue me dedicando aqui gravar cada vez mais vídeos pra ajudar cada vez mais pessoas e deixa aqui embaixo a sua dúvida pra que eu possa gravar novos vídeos se você chegou até o final do vídeo deixa um soquinho pra adorar receber o seu soquinho e poder saber que eu estou contribuindo pra que as pessoas cuidem melhor dos seus animais beleza? contem comigo um grande abraço desculpem o excesso de barulho e a falta de edição dos vídeos mas é a forma que eu estou encontrando pra poder ajudar de forma mais rápida a todos vocês um grande abraço tchau